A RIC TV Record venceu a terceira edição do Prêmio Sescap de Jornalismo. O tema foi criatividade empreendedora e a reinvenção dos negócios, com ênfase principalmente na criatividade, na inovação, no mundo empresarial. A entrega da premiação foi na noite desta quinta-feira aqui em Curitiba. A série de reportagens Indústria Responsável foi exibida aqui no Paraná no Ar. Você acompanhou, nos deu o prestígio da sua audiência, isso em setembro do ano passado. E mostrou iniciativas de responsabilidade econômica, social, ambiental, de compliance, é tudo que as empresas têm que fazer hoje, fazer parte da sustentabilidade. Empresas, inclusive, que são líderes do setor no país. O material foi assinado pela repórter Gislene Bastos, com imagens de Dionei Santos, produção de Fabiana Genestra e edição de Dilson Romanini e Wagner Antonello. Absolutamente fantástica essa série, parabéns aí ao nosso time. A gente faz, é pra você.